Após a reunião da última segunda-feira na Câmara dos Vereadores, nós estamos com a vereadora Zélia de Ribeiro do Mel, que fala dos seus requerimentos aprovados nessa reunião. Bom dia Gonçalves, bom dia ouvintes, mais uma reunião, uma reunião graças a Deus bem discutida, uma reunião onde os requerimentos foram aprovados, uma reunião onde eu tive aqui o prazer de aprovar os requerimentos com relação às estradas, principalmente a estrada que liga Piraúira a Araras. Eu já venho solicitando esse requerimento aqui há muito tempo e realmente graças a Deus eu quero em tempo aqui agradecer pelo início da estrada que foi dada a Léo e ao prefeito que começaram a estrada que liga Piraúira a Ribeiro do Mel e espero que essa semana possa continuar para que os moradores dessa localidade, eles venham a ter um trânsito melhor. Como também quero aproveitar o momento para lembrar aqui a comunidade de Ribeiro do Mel 2, que teve início às obras, um requerimento da minha autoria também, solicitei para Ribeiro do Mel 2 e que siga até a Serra da Manguba, tendo em vista que os moradores da Serra da Manguba têm me procurado e têm solicitado e colocado que realmente a situação daquela estrada da Serra da Manguba está horrível, está quase intransitável. Então eu espero que esse trabalho continue para dar assistência àquele pessoal que fica lá do outro lado do mundo, pode-se dizer, esperando por dias melhores. E quero também aqui solicitar mais uma vez e lembrar a estrada que liga Esperança a bom sucesso, Nitugino a bom sucesso, que a gente sabe que bom sucesso de baixo, bom sucesso de cima está passando por uma situação difícil, aquelas estradas ali estão muito danificadas. Quero também agradecer ao mesmo tempo a estrada das Lages, que está praticamente concluída, falta pouco, mas já foi feita essa semana, então a gente tem que cobrar e também no momento de agradecer, a gente também tem que agradecer. E eu estou aqui cobrando, é o meu papel e ao mesmo tempo agradecendo. Também quero dizer ao pessoal da Congal que a solicitação da limpeza do posto de saúde da Congal, como também da Campinagem, daquela localidade, já foi feito, já foi solicitado. E espero que em poucos dias, se Deus quiser, esteja sendo concluída pelo bem-estar daquela população. Estive visitando ontem e ouvindo alguns moradores de algumas localidades e estou aqui solicitando de público melhoramentos para os loteamentos, que tanto eles cobram, loteamento da Congal, loteamento de Santo Antônio, que eles vêm receber hoje, ainda pouco, uma ligação de alguns moradores de loteamento de Santo Antônio, pedindo que fosse ver aquele bairro que realmente tem ruas, que está com grandes dificuldades até de locomover as pessoas, porque está muito danificada. Então, já que não tem condições de se fazer um calçamento no momento, mas que pelo menos passe pisar naquelas ruas para gerar um bem-estar para aquela população, Santana também está passando por grandes dificuldades. Isso a gente já sabe, isso é de praxe. Alguns moradores do Santana têm me procurado e a gente tem conversado e eles têm colocado a situação do Santana, que não é diferente de outros loteamentos também, como o Lago Azul, com a situação crítica que está acontecendo naquelas localidades, se precisando de uma assistência maior. Estive em contato com o secretário de obras, com a secretária de obras, também estive em contato com o Léo, visitei algumas localidades, mostrei toda a demanda para ele, principalmente tanto da zona rural como alguns bairros aqui da cidade, e ele ficou realmente de procurar se organizar para que possa levar a população as melhorias que tanto eles almejam e que tanto eles precisam. Então, sem mais para o momento, um abraço a todos e tenham um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.